E a tropinha, eu não falei hoje que tudo nem contou, eu acho que ele tá melhorando, rapaziada ele tá com aquele babalinho no pecho que ele veio da pet shopping ontem que ele fez uma banha, e ganhou um probiótico e prebiótico pra estar passando nele, aplicando nele 4 ml, pra experimentação alimentar e pra enjôo, esperar tudo, ele tá um pouco moado, tem uns dois dias que ele não come, hoje é o quarto dia, mas esses dois últimos dias, quanto com os... eu tô... vai dando um carinho pra ele, e os sachezinhos de carne da pedigree com ração, as vezes bota uns pedaços de galinho no peito, pra ele, e as comias ainda comendo tipo só a carne, e não comendo tanta ração, mas já é alguma coisa, procurando uma... dá um merda aí, rapaziada tem uma novidade no canal, é... peguei uma bolteria de 30 dias, vou levar ela lá pra casa do meu tio, que já tem um vídeo aí na casa dele no canal, onde eles é... tirando a casa do Mario Mono, pois olha aí rapaziada, tem uns três vídeos lá... uma tropinha... eu boto rio e fêmea toda tigrada Ele tá querendo subir que ele está com o seu, da minha sobrinha, que está na minha casa. Torra, torra, aqui ó, cadê, ali ó, ali ó, cadê, aqui ó, pega, pega, cadê, 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 ali, vem, vem, aí rapaziada, isso é por causa do ciúme, cadê, pega, aqui ó, aqui ó, vem, não cai, rapaziada, ele quer subir, ele não tá mais com aquela animação porque ele está um pouco moado, por causa desse paradeiro, vou levar ele, se ele não havia uma melhora, mais tarde com esse remédio, amanhã eu estou trabalhando no veterinário para fazer uma consulta, uma avaliação, tirar o sangue dele, fazer exame, é aspirante, complicado, fui branco, lembra aí, sabe o nome, tá, aqui ó, aí, rapaziada, isso é mais um carinho, mais um pescoço no peito, rapaziada, fechando as olhinhas, com carinho e sai na barra da boca, fechando os olhinhos, ele tá com maior cara de sono, nessa noite dormimos juntos na, nessa, por causa da minha sobrinha, com ela, mas é isso, rapaziadinha, sem mais delongas, próximos vídeos aí, pode haver vídeo com a Miel, a Búlteria, tá com 30 dias, pegando com 50, provavelmente daqui a 20 dias, é isso, rapaziadinha, canal Leone Búlcane, é nóis, tropa, é nóis.